Olá, aqui sou Maria Inês. Estou trazendo para vocês hoje mais um vídeo. Olha que coisa linda, recuperando uma garrafa. Olha, as marcas onde eu fiz, essas marcas, cortem todas essas marcas. Presta atenção da forma que eu fiz, olha só. E assim, a gente vai formando as emendas, cortadas em dois pedaços, duas partes, transformando em três. Onde está sendo cortado, só para prestar atenção. É muito fácil. Olha só. Vamos encaixar a peça de cima na parte de baixo da garrafa. Assim, encaixando as duas peças dessa forma. Passe uma cola e faça o acabamento com a fita crepe por cima. Essa parte do meio, onde não tem nervura nenhuma, corta em duas partes. Uma parte enrola todinha assim, como vocês estão vendo, e coloque no centro da boquinha aí da garrafa. Olha só. Vai colocando o tamanho que quiser. A gosto. Reforça com cola e com fita crepe. Foi a forma que eu fiz, que achei melhor. E vai reforçando. Não precisa tirar nada, porque ela vai ficar rústica, pelo menos, do jeito que eu quis fazer, para ficar bem rústica. Então, olha só. E agora, vamos para a parte de cima do funil, da boca da garrafa. Pegue assim para fazer, formando o funil. Olha só como eu estou fazendo. Isso com a outra parte da pedaço que eu cortei. Vai afunilando e abrindo a parte de cima. E vamos encaixar no mesmo lugar, dentro da outra parte que eu já colei. Desculpa aí, a parte de não mostrar. Assim, olha só. Ela vai ficando com a boquinha afunilada. Vai só acertando. Colocando a gosto o aperto. Coloque uma colinha, fita crepe também, e vamos acertar esse bico que está na pontinha, fazer um arredondadozinho nesse bico. Acerte tudo, coloque cola, fita crepe, sempre. Aí, tire essa pontinha. Ficando assim, arredondado, olha. Que lindo está ficando, olha só. E assim. Agora, na outra parte, que não foi usada para nada, vamos cortar uma tirinha de um centímetro para menos, para fazer a alça. Vai prestando atenção, para ver a forma que eu fiz. Olha só. É só ir colocando, medindo e vendo a melhor forma. Assim. Passei fita crepe nela toda, para que não haja risco de cortar o dedo. E colei com cola e fita crepe. E agora, vamos papietar. Eu uso guardanapo porque acho melhor, mas pode usar qualquer tipo de papel que queira, né? Que tenha em casa. O guardanapo, eu acho bem macio. E ele é bem domável com a cola, né? No caso, a cola misturada com água. Para papietar tem que ser assim. E vai partindo, né? Os papéis mais ou menos na quantidade a ser usada. E simbora, vamos papietar. Ó, a cola misturada com água. Começando a papietar. É a forma que eu faço. Cada um tem um jeito de fazer, né? Eu já acostumei assim. Tá vendo? Esse papel, ele... Ele é fácil de ser dominado. Não precisa molhar ele na cola. Eu coloco no lugar, já... Já ele abaixa com o pincel. E assim, vamos papietar toda a pressa. Ó, já papietado, já seco. Vamos continuar o nosso trabalho. Agora eu vou usar esse gesso comprado, né? Use o gesso que vocês tiverem. Eu uso esse acrílico. Ó, pra mim é mais fácil. Só pra dar mais um reforço, né? Endurecer mais a... A garrafa. Então, vamos espalhar. Nessa parte aí, eu espalho com essa espatulazinha. Mas, continuo fazendo com o pincel. Isso aí é mais pra preencher essa parte mais grossa. Ó, o restante eu faço com o pincel. Pode fazer com gesso, pode fazer com cimento. Tem massa de parede também, que pode ser usado. Fica a critério de cada um. É mais pra endurecer o trabalho. A alça, que foi apenas uma tirinha, né? Da garrafa. Ela vai ficar durinha, né? Passa uma lixa. Eu passei ligeiramente. Porque eu quero ela bem rústica. Não quero ela bem fina, esticada. E agora, vamos usar os ovos, né? Ou a casca do ovo, bem quebradinha. Pra fazer esses desenhos, né? É tudo a gosto, tá? Se quiser, eu fiz. E é dessa forma. Passe a cola. Aí, no caso, é a cola pura. Passe a cola e aplique. A casca do ovo, ou o que quiser, né? Pra enfeitar, pra decorar. É pra que a jarra fique mais charmosa. E vamos continuar o nosso trabalho. Nosso lindo trabalho. Só pra mostrar que de uma peça que iria para o lixo, a gente transforma nessa peça linda pra decoração. Do nosso lar. Ou até pra vender, né? Quantas pessoas gostariam de ter uma peça dessa em casa? Pra dar um presente, né? Muito fácil pra vender. Depois de feita, ela fica muito linda. Aí, eu usei essa tinta, que é o vermelho Nepal. É a da Schalke, né? Ela é muito boa, porque ela não precisa de nada por baixo. Ela faz o trabalho. Uma só mão, você tinge direitinho com ela, sem manchar. É uma tinta maravilhosa. Qualquer casa que vende tinta de artesanato, tinta pra artesanato, né? Vende essa tinta. Fácil de ser encontrada. Pintei ela toda com essa cor que eu acho linda. Mas a cor fica a escolha de cada um. Foi a que eu preferi pra mim, né? Pra minha decoração. E agora, eu vou usar esse dourado. No caso, é ouro. Também é acrílica. Mas é uma maravilha. Essa aí, você trabalha com o próprio dedo. Você pode fazer o trabalho. Ela é bem cremosinha. Então, pra que fique sombreado, né? Você espalha com o dedo. Porque fica só sombreado. Olha que trabalho lindo. E assim, vamos passando e descendo o dedo sujo, pra que vá descendo a sombra do dourado por toda a jarra. Olha só, como eu tô fazendo. Eu vou descendo o dedo sujo, olha. E espalhando. O mais forte fica em cima do trabalho mais grosso, né? No caso, aí que foi as cascas. As casquinhas do ovo, né? Olha como ficou. E é assim que eu agradeço a vocês, pela atenção, de ter assistido o trabalho até aqui. Olha só, agora é o verniz. Verniz acrílico. Muito bom também, porque ele parece leitoso, né? Mas ele, quando seca, ele fica transparente. O que eu peço a vocês é que se inscreva. Se você é novo por aqui, se inscreva. Deixe o seu like e compartilhe o meu trabalho. Por favor, eu agradeço muito a presença de todos vocês, a colaboração. Isso ajuda muito o canal da gente a crescer mais. E é assim que eu vou trazendo coisas novas pra vocês. Obrigada, de coração. Obrigada.